Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui dar sequência à nossa videoaula da aula passada, que era utilizando a extensão do MySQL, do DeepRust. Bom, então vamos aqui dar sequência. Na aula passada a gente só tinha criado esse botão aqui de criar coluna e inserir dados. Então, nessa aula a gente vai listar os dados e vai criar uma nova tabela. Esse daqui de criar uma nova tabela é assim, porque na aula passada a gente já criava a coluna com o nome aula 1 pré-definido. A gente pré-definiu isso nos blocos. E com esse botão aqui a gente pode tanto inserir o nome da tabela, como criar também o nome das colunas, ok? Então deixa eu dar aqui um exemplo nesse de listar dados. Então aqui, listar dados. Ele carrega todos os dados que estão aqui no nosso banco de dados. Essa parte aqui da imagem eu não vou fazer agora, mas pode ser um assunto mais para frente, para poder a gente armazenar nossas imagens também utilizando o MySQL, ok? Então deixa eu voltar aqui na aplicação. Deixa eu vir aqui reiniciar o nosso aplicativo. Então vamos aqui criar uma tabela de exemplo. Uma tabela não, vamos inserir aqui mais um valor para vocês verem que o listar dados está funcionando. Então aqui em coluna 1, vou colocar aqui Luiz. A coluna 2 de idade, eu vou dizer que Luiz tem 19 anos. E a coluna 3, ele é do sexo masculino. E aqui como a gente já tinha feito na aula passada, o criar coluna já está pré-definido o nome aula 1, lá no bloco. Então a gente não precisa inserir o nome da tabela. Então aqui ó, inserir dados. Aqui já diz que foi efetuada a inserção. Então se a gente dar uma atualizada aqui na página. Então aqui ó, Luiz, 19 anos, sexo masculino. E se a gente vir aqui em listar dados, Luiz já apareceu aqui embaixo, ok? Então, deixa eu voltar agora aqui. Atualizar de novo o aplicativo. E agora vamos utilizar essa nova funcionalidade aqui, criar nova tabela. Como vocês podem ver, aqui só tem duas tabelas, que é o aula 1 e o estoque. Vamos criar agora outra. Aqui em coluna 1, eu quero que seja nota 1. Nota 2, a segunda coluna. E a terceira, eu quero que seja nota 3. E o nome da tabela vai ser notas, underline, alunos. Pronto, já inseri todos os comp... Todos os... Já inseri todos. Agora vamos vir aqui ó, em criar nova tabela. Então aqui a tabela já foi criada, só que não tem nada inserido aqui ó, zero. Então vamos atualizar aqui também. Pronto, então já tá aqui ó, notas, alunos. Porém tá uma... É uma tabela vazia. Então nota 1, nota 2, nota 3. Então aqui pra poder a gente inserir os dados de acordo com essa coluna, eu também vou mostrar pra vocês, ok? Então vamos lá pra os blocos. Então aqui eu coloquei só mais esses dois botões. E esse outro textbox aqui que é pra poder inserir o nome da tabela. Deixa eu até mudar o nome dele. TXT Nome Tabela Renomear, agora vamos lá pra os blocos. Deixa eu ver aqui qual foi a parte que eu ainda não tinha feito pra vocês. Esse daqui ó. Esse aqui a gente já fez na aula passada e esse daqui também. Como vocês podem ver aqui, gera o nome pré-definido da tabela. Automaticamente a gente já tinha inserido aqui que seria aula 1. E esse nota alunos, a gente definiu isso no aplicativo. Aqui está o botão de listar. Botão de listar, você... Eu coloquei aqui outra vertical. Então essa vertical aqui eu deixei visível. E essa de listagem eu deixei invisível. Então aqui eu coloquei um list view, image and text. Então você insere no seu e eu deixei ele invisível. Então deixa eu deixar invisível novamente. E vamos aqui aos blocos. Então quando o usuário clicar no BTN listar. Então quando o usuário clicar aqui em listar. O outro vertical automaticamente vai ficar invisível. Vai ficar invisível. Então clicou no botão de listar, o de listagem fica visível. E o outro vertical fica invisível. E a gente vai fazer uma busca lá no MySQL. Então aqui a gente vai pegar esse bloco aqui do MySQL, do GET. Pegando todas as linhas da tabela. Qual tabela? Aula 1. Então tudo que foi inserido na aula 1. A gente vai conseguir listar lá no nosso aplicativo. Mas então você pode me perguntar. Sim Juliana, mas e se eu quiser listar somente... Se eu quiser listar outra tabela. Sem ser a que está predefinida nos blocos. Então você vem aqui no aplicativo. Colocaria um text box também. E ao invés de colocar aqui o bloco de texto já predefinido na tabela. Você colocaria o txt. Por exemplo aqui. Eu só vou pegar esse coluna aqui como exemplo. Então você colocaria aqui e ele já... Se existisse a tabela ele retornaria. Após pegar esse bloco aqui. Aqui na extensão. Esse aqui ó. Get. Aqui ó. Pra poder ele retornar todas as linhas. Dessa coluna aqui. Todas as linhas dessa tabela aqui. Aula 1. E então quando ele fizer o retorno. A gente vai pegar o bloco de got. Então a gente... Após fazer todo o retorno. Eu criei aqui duas variáveis globais. Pra poder armazenar o que eu quero. Que eu só quero que retorne o nome e o sexo. Então toda vez que ele retornar. Ele vai armazenar nessas variáveis globais aqui. Que eu inicializei ela como uma lista vazia. Então a gente vai vir aqui ó. Pega o bloco do MySQL. E listando por posição. Então aqui ó. List position. Pegando o seu valor. O valor vem daqui ó. Do bloco de retorno. Então aqui eu coloquei posição 1. Qual é a posição 1 aqui da aula 1? A posição 1 aqui da aula 1 é o nome. E a posição aqui 3 é a de sexo. Então se eu quisesse colocar aqui a posição de idade. Seria a posição 2. Então vocês fiquem atentos a esse negócio da posição aqui. Então sexo posição 3. Nome posição 1. Retornando o valor que a nossa extensão traz. Lá do nosso banco de dados. E então aqui a gente pega o for it. Para poder ele fazer a contagem da nossa lista. E retornar certinho. Como no exemplo. Aqui em listar. Para poder ele retornar aqui. Certinho. E depois a gente colocar por exemplo. Uma função de clique. Então ele já estaria. Prontinho. Para poder a gente fazer essa função. Então aqui eu peguei o componente do list view. Nosso componente aqui ó. Nosso componente aqui do list view. Para poder adicionar os nossos itens. Os nossos itens. A imagem. Eu pré-definir aqui nos assets. Então a imagem de download. A imagem aqui com o nome download. É o que aparece aqui no exemplo. Então aqui download.png. Que é o nome da imagem. O título. Eu peguei esse bloco aqui ó. Para poder selecionar o item. De acordo com o index. Para poder just... Para que ele venha justamente com o index certo. E não venha bagunçado. Tipo o Juliana com a idade de Luiz. Com o nome... Com o sexo masculino. Então ele pega a lista com o index certinho. De cada linha. Então aqui ele coloca o nome. E faz a contagem da nossa lista aqui pelo nome. Então aqui o título é o nome. E o subtítulo eu coloquei que seria o sexo. Então título Juliana. E o subtítulo feminino. E a imagem que a gente pré-definiu nos assets. Ok? Então depois a gente pode estar criando uma aplicação real. Porque isso aqui só são exemplos. Que a gente vai acrescentando aos poucos. Mas o que você quiser. Pode deixar aí nos comentários. Que eu vou analisando. E vendo a possibilidade de passar para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de se inscrever no canal. De compartilhar o conteúdo. E de deixar aquele like. Ok? Então até a próxima pessoal.